Olá meus caros amigos, peça o like que saiu o teaser do rework do Aurelion e nós já sabemos as skills explicadas. Começando com a passiva, quando as habilidades do Aurelion Sol causam dano ao inimigo, elas geram poeira estelar, fortalecendo permanentemente suas outras habilidades. Passando pro Q, a Aurelion Sol canaliza seu bafo de dragão por alguns segundos, dando dano no primeiro inimigo e um pouco de dano nos inimigos próximos. Cada segundo canalizando diretamente o inimigo vai causar dano bônus, que é aumentado pela quantidade de poeira estelar coletada. W, Aurelion voa sobre o terreno para um local alvo, quando nesse estado ele pode usar outras habilidades. Durante isso, o Q não vai ter cooldown ou duração de canalização máxima, além de dar dano aumentado enquanto voa. O cooldown do W é reduzido sempre que um campeão inimigo recentemente atingido por Aurelion morrer. Poeira estelar aumenta a distância máxima que você pode viajar com a skill. E, Aurelion invoca um buraco negro que dá dano e puxa os inimigos pro centro. O centro do buraco negro executa inimigos abaixo de certa porcentagem da vida máxima deles. Poeira estelar aumenta o tamanho da skill e o limite dessa execução. E pra finalizar, nós temos a ultimate Estrela Cadente, uma ult que pode ser até global. Aurelion joga uma estrela na terra, o impacto causa dano mágico e stun inimigos, ganhando poeira estelar por cada hit. Quando tiver poeira estelar suficiente, a próxima ult do Aurelion é aprimorada. Nesse caso, o Aurelion faz cair uma estrela gigante com impacto maior, levantando os inimigos adversários em vez de stuná-los. Então, uma onda de choque se espalha, dando dano e lentidão nos adversários. E como vocês podem ver, a área disso é enorme. Poeira estelar aumenta a área de impacto da ult e da ult aprimorada. Bom, é isso, esse é o rework do Aurelion, vai ser apresentado dia 8. Me diz aí o que vocês acharam, comentem se vocês gostaram, o que vocês preferem o Aurelion antigo e esse novo. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like e fui.